Galera, cê liga galera, eu vou fazer um pitbox aqui, ó Mano, babei tudo, velho Jesus grito É, fala pessoal, tá bom com vocês? Hoje estamos aqui pra ver um vídeo do... Toddyn, a geração sem propósitos Espero que ele não esteja falando da minha Se não, mano, se não Se não, mano Mano Coisas que tem acontecido tão rápido ultimamente, não acha? Talvez Cara, se você olha pra trás e parece que ontem foi 2020 Mas a gente já ficou quase na metade de 2022, isso é muito louco Como isso aconteceu? Parece que depois da pandemia tudo virou de cabeça pra baixo e nada mais faz sentido Parece que ninguém mais leva a realidade a sério e o mundo virou uma grande piada E... como você tá com tudo isso? Talvez seus familiares ou amigos tenham morrido Talvez o lugar que você mais gostava de ir não existe mais E você, como fica? Você tem sonhado ultimamente? Você tem algum objetivo? Eu acho que a nossa geração vai ser a mais problemática e a mais ferrada da cabeça em toda a história da humanidade Imagina no futuro quando essa geração representar a maioria da população A geração mais cética e apática da história perambulando por aí, ditando seus livros de regras cheio de amargura e rancor Se você conseguir viver o suficiente pra ver como vai ser o futuro, talvez seja... sufocante Ver as novas gerações te engolindo intelectualmente e tecnologicamente Porque isso é inevitável Uma criança que nasce hoje com acesso a celular e internet Tá anos luz à frente de uma pessoa de 20, 30 anos atrás Que é pouco tempo se comparado com toda a história humana O conceito de inteligência mudou completamente depois da internet Antes se você soubesse a capital de todos os países, você era um gênio Agora se você sabe a capital de todos os países, você é só uma Wikipedia ambulante Seu conhecimento não tem mais valor porque ele foi substituído por uma inteligência artificial Então, imagina no futuro quando a tecnologia estiver muito mais avançada É como se um homem das cavernas fosse encontrado preso no gelo e descongelado e visse como é o mundo hoje Talvez fosse uma coisa completamente incrível pra ele nos primeiros dias Porque o mundo hoje é bem mais confortável que há 10 mil anos atrás Mas também talvez fosse a pior coisa que poderia ter acontecido com ele Porque no tempo dele, tudo que ele fazia era caçar, reproduzir e dormir Era uma vida simples, mas com um objetivo Sobreviver, descobrir coisas novas E as habilidades e a inteligência dele realmente serviam pra algo A vida dele tinha ação e de certa forma tinha um propósito Mas agora que ele está nos tempos modernos Ele precisa arrumar um emprego, colocar uma gravata e ficar no escritório mandando e-mails Pra pagar as contas no fim do mês e procurar algum entretenimento pra se divertir e não pensar em se matar Porque a nossa geração é a geração mais triste da história Nós somos uma geração sem propósito Não somos guerreiros ou explodores Se não me engano Se não me engano, essa geração Eu não sei exatamente se é a minha Eu acho que não é a minha geração Eu acho que é a geração mais nova Que é a geração acho que o mais problemas mentais que teve até agora né Exploradores, a gente nasceu tarde demais pra explorar a terra e cedo demais pra explorar o espaço Sim É porque tipo, eu acho que essa parada da geração mais problemas mentais é justamente porque Pela facilidade que a gente tem atualmente por conta da tecnologia A gente não necessita tanto de fazer tantos trabalhos braçais, não necessita tanto de fazer esforço físico E com isso acabaram surgindo ainda mais empregos mentais, acabaram surgindo coisas que usam mais a sua cabeça E usando a sua cabeça você acaba Obviamente se você usar mais os braços você vai cansar mais os braços, se você usar mais a cabeça você vai cansar a cabeça E como agora quase tudo tá meio que relacionado a mente Você acaba tendo um cansaço mental que se não estou enganado é um dos piores cansaços que existem né Porque por exemplo se você Se você Trabalhar na obra o dia inteiro tá Você vai ficar cansado, pô, você dá uma descansada lá e tal Imagina você trabalhando na obra o semana inteiro Tira o fim de semana de folga ali, dá uma descansada, pô Próxima semana tá pronto pro pique de novo Agora Cansaço mental, dependendo do nível do cansaço mental você pode até Contra a doenças e tal, dependendo do tipo de cansaço que você tiver Você pode por exemplo ter algumas doenças mentais tipo depressão, ansiedade, essas paradas assim Então é uma parada bem complicada mesmo É meio doloroso engolir que nosso único propósito aqui é ser a engrenagem da máquina que vai sustentar as próximas gerações A gente é o filho do meio nessa história E isso meio que por conta de como o mundo mudou completamente depois da internet A internet tornou as coisas tão monótonas Se você quiser ir num show do seu artista favorito você pode ver no YouTube Se você quiser ir pra Paris você pode ver no Google Maps De qualquer forma você pode ver a experiência de outras pessoas que já foram lá Isso quebra muito a parte da magia e mesmo que seja legal ir lá e ver com os próprios olhos Você já sabe o que esperar, não vai ter nada de novo Você vai tirar sua fotinha segurando a torre Eiffel e comer macarrão no bistrô Isso não existia antes da internet, era tudo novidade Tipo, já parou pra pensar que no futuro as pessoas vão usar antes e depois da internet como referência? E as gerações de a partir de agora nunca vão saber como é o mundo sem internet A gente vai ser a última geração que presenciou como era a vida sem internet E isso considerando que você não tenha 13 anos e nem mora em país de primeiro mundo É meio triste pensar que a internet antes era um refúgio pro mundo real e hoje o mundo real é um refúgio da internet Isso é surreal, a internet tá mudando a essência do ser humano Agora as coisas acontecem tão rápido porque tem tanta coisa pra você se distrair que você nem percebe as horas passando Tudo agora precisa ser rápido e dinâmico, as demoras são estressantes e muito provavelmente você vê vídeos em 2x Mano, eu tenho um negócio com isso aí que é tipo... Mano, eu acho que eu tô sendo afetado com isso que eu tô lacrimejando por algum motivo É tipo, é... Eu sou muito de aproveitar o momento que eu tô tendo, sabe? Então tipo, eu não gosto que as coisas passem rápido Assim como por exemplo, eu não... Eu nunca tive aquele sentimento de lembrar de uma coisa de antigamente e pensar Caraca mano, parece que foi ontem que eu vivi isso aí Eu nunca tive isso justamente porque eu gosto de aproveitar tanto o momento que eu sei o tempo que se passou Eu tenho noção do tempo que se passou Então se eu me lembrar de uma coisa É... Se eu me lembrar de uma festa de... Da minha festa de aniversário de 10 anos Eu não vou pensar, caraca velho, nossa Eu me lembro dessa festa como se fosse ontem e tal Não, eu... Essa festa faz muito tempo E eu sei que faz muito tempo E eu gosto tanto de aproveitar o momento que é... Tudo que foi em questão de aproveitamento do meu tempo Eu gosto que demore mesmo Como... Assistir vídeos Eu não assisto dois filhos, eu assisto no normal Só não assisto mais lento porque aí é sacanagem Aí vai ser só chato mesmo Mas é... Como por exemplo, o meu tipo de vídeo favorito Que eu acho que dá tempo pra perceber por causa dos vídeos aqui no canal É vídeo longo É vídeo uma hora, é vídeo duas horas Mesmo que eu não tenha tempo de assistir uma hora, duas horas de vídeo direto Eu paro o vídeo e continuo depois Porque eu gosto de ver vídeo longo Eu gosto de ver um conteúdo que seja detalhado Um conteúdo que... Faça o meu tempo valer a pena, sabe? É... É por isso que eu, por exemplo, não gosto de conteúdos como, por exemplo Shorts, TikTok, Reels, Instagram, sabe? Esse conteúdo rápido assim... Eu não gosto dele justamente porque... É... Pra mim... Se eu ficar... Uma hora assistindo um vídeo sobre alguma coisa Vamos dizer, eu fico uma hora assistindo um vídeo sobre a história de um jogo Uma hora assistindo um vídeo sobre a história de um jogo Essa uma hora, ela pra mim vai valer muito mais do que se eu passar uma hora rolando o TikTok, sabe? Rolando o TikTok envolver um monte de coisa inútil que não vai... Não vai ficar preso na minha cabeça justamente por ficar extremamente rápido Por ser muito... Por ser um conteúdo rápido Ele não vai dar tempo de se prender na minha cabeça pra eu criar memórias disso Como, por exemplo, eu lembro de vídeos De... Uma, duas horas de negócio que eu assisti há anos atrás Há anos atrás eu assisti um vídeo de três horas Sobre a história completa de Danganronpa, sabe? Porque eu tava querendo saber, eu pesquisei e eu achei E eu até hoje lembro do vídeo Eu até hoje lembro da história porque aquilo foi um tempo que... Por ser muito tempo eu prestando atenção no negócio Quebrou a minha cabeça... É... Ficou na minha cabeça, né? Então, é... Pra mim, pelo menos, conteúdo lento Vale muito mais a pena do que conteúdo rápido E eu não consigo ficar entediado com conteúdo lento Só se for extremamente lento mesmo Só se for, tipo... Três horas do cara falando sem... Que uma coisa que ele poderia ter falado em dez minutos, sabe? Aí é sacanagem Agora a gente vive numa eterna constância De que precisamos ser máquinas produtivas e eficientes Pra não ficarmos pra trás E a todo momento, mesmo que inconscientemente Há uma cobrança de que você deveria estar fazendo algo mais produtivo Vivendo algo melhor, usando melhor o seu tempo E no fim você fica preso num loop e acaba não conseguindo fazer nada Porque você vive na incerteza de que você poderia estar fazendo algo melhor A gente vive sonhando com distopias de que a inteligência artificial vai dominar o mundo Mas ela já dominou o mundo A gente se tornou totalmente dependente de inteligências artificiais Elas decidem o que você vê, decidem como você deve se comportar Elas sabem exatamente todos os lugares que você foi ou deixou de ir Sabem seus gostos, seus interesses Elas são capazes de decidir eleições Sim Sim Isso é muito importante O que você faz com o mundo inteiro Antes era fácil ser o melhor da rua ou do seu bairro Mas agora você precisa lidar com o fato de que você sempre vai ver pessoas anos-luz à sua frente E aceitar que talvez você nunca chegue aos pés delas O ser humano não deveria ter que lidar com isso Isso é uma parada bem chata Do tipo, você... É... Você, vamos dizer, estudar para alguma coisa Muito, mas muito tempo Mas você sabe Que sempre tem alguém que está melhor que você Ou alguém que, por exemplo, estudou menos tempo que você e está melhor que você Isso dá uma... Dá um desanjo tanto A gente é só um bando de macaco A gente devia estar fazendo dança da chuva e brincando de fazer fogo Mas e você? Como você se sente em relação a isso? Como você está? Olha, apontando... Apontando tudo que você apontou aí Pensando desse jeito, eu fico triste Só uma conversa aí na fogueira, né? Tranquilo Enfim, foi isso Caraca, bicho Agora... Agora bateu, hein? Deixa o like e se inscreve no canal Se inscreve no canal do Tódio que está aparecendo aqui do lado Isso aí, por favor